Eu sou o Ciclope, né mano? A gente vai gravar aqui. Eu tô aqui com meu papai. Ô papai. Oi. Que que a gente vai fazer hoje? Não sei. É, é, bora ir pra praia. Bora. Na verdade, eu quero visitar a Sun. Nossa, vai demorar uns 20 anos agora, puta que pariu. Vem aqui. Eu tô aqui no meu papai, eu quero visitar a Sun, né mano? A Sun tá aqui no hospital, esse hospital bem de velha, tá aqui. Peguei. Bora, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Na verdade, é aqui. Pula aqui, ó. Pula. Pula. Aí, pronto. Pula. Caralho. Ele não tá pulando. Ele não tá pulando. Ele não tá pulando. Ele não tá pulando o tamanho. Vamos lá. É que... Sabe, filho, eu estou sedentário. Eu tenho dor nas comunas, filho. A Sun tá ali, Deus. Você viu... Peraí, deixa eu quebrar a quarta parede. Você viu o último episódio? Ah, tá. Vem aqui. Eu quero visitar a Sun. A Sun tá aqui dentro. Eu tô muito preocupado com ela. A Sun não tá também, né? É, então... O Sheck... O Sheck e o Choque estão preocupados com a Sun. Tá preocupado com ela. Ela tá aqui dentro, se recuperando. Dentro desse orbe. Ela... Ela simplesmente tá dormindo aqui dentro. Ela tá se recuperando aos poucos. Tá, agora bora... Bora ir lá pra pai? Bora. Bora. Tá de noite, né, mano? Mas... Ah, quem liga? Pão? Aham. Bora. Pão. Vai demorar 50 anos. Calma. Eu não estou sedentária. Quer pão? Quero. Toma. Come o pão. Nhanmi, nhanmi. Pô! Ah tá, você tá vendo a vista né, a vista é muito linda, visitar minha gatinha que morreu O cemitério? Gatinha morta, a gatinha tá morta aqui gente, eu estou muito triste, eu tô com o gato O cara vai demorar 20 anos pra você chegar aqui Ela tá enterrada aqui A gatinha tá morta O cara vai virar um balão e vai estourar Bora lá pra casa, bora pra casa Tá tarde Minha perna já tá doendo de tanto que eu andei Ai eu consigo enxergar Tá noite já, tá tarde Já é mil horas da manhã Caralho Vou dormir Honk 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 Honk